Gente, eu acabei de acordar, até deixei a porta aberta pra Larissa não ouvir se eu fechasse a porta, porque ela tem um som muito leve, então qualquer coisinha ela já ia acordar. E gente, veio uma coisa aqui na minha cabeça, tava querendo fazer com a Larissa, uns três dias atrás, por aí, aconteceu um acidente aqui dentro da casa. A Larissa, sem querer, ela bateu a porta na minha cabeça, e tipo assim, foi muito forte, foi um estrondo mesmo, e eu fiquei tonta na hora, nossa, e minha pressão caiu. Eu comecei até a chorar, chorar de verdade, e a Larissa, ela é muito preocupada comigo, demais de preocupada. E qualquer pessoa da família dela que é junto com ela, eu, mãe, irmã, ela é muito preocupada. Quem viu o vídeo, ela viu que ela até parou de gravar, ela tava gravando um vlog, num vlog normal, aí sem querer aconteceu esse acidente, quando ela ia falar comigo. Depois disso, ela começou a pedir desculpa, ela começou toda hora a dar beijo em mim, fez um monte de coisa pra mim. Principalmente, gente, a surpresa, tá aqui o vídeo também no canal, que eu amei demais. Não era necessário, porque foi somente um acidente simples, mas ela fez do fundo do coração dela, ela pensou que ela necessitava fazer isso pra mim, e eu agradeço muito a ela por isso. Todo o carinho que ela dá pra mim, eu sempre dou em dobro, entendeu? E, gente, foi uma atitude muito linda mesmo. A preocupação que ela teve comigo naquela hora de esquecer tudo e fazer tudo só pra me agradar. Um pedido de desculpa, sendo que nem precisava. Aproveitando essa preocupação dela, eu pensei em fazer o negócio e, assim, nossa, dá até dó dela, sinceramente. Eu vou mexer com uma coisa meio séria. Gente, eu vou chegar lá no quarto, eu vou deitar lá, do ladinho dela, eu vou começar a me mexer. Assim que ela acordar, ou eu mesmo vou acordar ela, é o vídeo que eu faço lá, eu vou falar pra ela, quem que é você? Por que que eu tô fazendo aqui? Vou começar a dar uma dessa. Vou falar que eu não conheço ela, eu lembrava de eu estar em algum lugar diferente, na minha casa, dormindo aí do nada pra isso aqui, como se, sabe, ela tivesse feito isso. Eu vou fazer ela se culpar, porque foi ela que fez eu ficar daquele jeito. Ela que fez eu perder a minha memória, entendeu? Porque por causa do estrondo que deu na minha cabeça, eu fiquei muito tonta. Eu iria perder a memória por causa disso. Não sei se ela vai ficar triste, provavelmente vai ficar muito triste. Esse vai ser um dos vídeos mais pesados aqui do canal. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tchau. 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 Oxi. O que foi, amor? O que aconteceu? O que foi? Quem que é você? Quem que é você? Como assim? Quem que é você? Aonde que eu tô? Mano, onde que eu tô? Amor, está sonando de novo Quem que é você? Tá zoando com a minha cara, vida Vida? Quem que é você? Para Eu vou brigar com a polícia Cadê meu celular? Cadê meu celular? Para de brincadeira O que você fez comigo? Para Mano Aonde que eu tô? Como assim? Que casa é essa? Vem aqui, é nossa Nossa casa? É Lógico que não É sim Lógico que não menina Por que menina? Onde que eu tô? Por que? Que casa é essa? Vem aqui Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Aonde que você tá fazendo isso? Aonde que você tá fazendo isso? Aonde que eu tô? Olha aqui Senta aqui Senta aqui, por favor Não 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 Olha aqui Para 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 Socorro Alguém Olha aqui Por favor O que que é isso? O que aconteceu com você? Onde que eu tô? Você tá brincando com a minha cara? Eu não tô na minha casa Quem que é você? É sua casa Quem que é você? Larissa Que Larissa? Como que eu tô falando? Sua cama? Que que é pizza? Não Sai daqui Quem que é você? Arruda de mim, por favor Não Errado isso Eu tô brincando Tadinha, amor O que aconteceu? Por favor Eu tô brincando com você Eu tô brincando com você Eu tô brincando com a minha vida Não Não Pense comigo Ai Tô chorando? Ai Vida Desculpa, amor Desculpa Gente Vou parar esse vídeo aqui Amor Desculpa, vida Tchau 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 Tchau